Música Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero bem que sim! Estamos hoje aqui, sabadão, tempo da previsão era de chuva, final de semana inteiro, aí hoje quando acorda tem sol, não tem o sol, ele está escondido ali, as nuvens estão deixando muito, mas não está de chuva como estava previsto, está a praia lotada, mesmo com o tempo mais nublado, está lotadão aqui. Hoje, ao invés de Itapuã indo para a praia da costa, hoje a gente está fazendo o caminho inverso, que é Itapuã, Coqueral de Itaparica. Então, vamos aqui dar uma animada, o Chibre ali, a gente dá uma animada porque ontem nós bebemos um pouquinho com os amigos, aí dá aquela moleza, eu falei, Chibre, vamos para a praia, vamos dar uma caminhada, ver o movimento, se tem movimento e está tendo. Então, vou mostrar aí para vocês o movimento que tiver. Bom de vir para esse lado aqui de Coqueral de Itaparica, é que tem algumas coisas aqui, como o kiosque, e olha como é que está lotado. Aqui, de frente aqui para a praia, tem uma academia ao ar livre, não tem ninguém, é da prefeitura, agora não sei como funciona. O Chibre falou que pode ser cadastro, não é Chibre, pode ser? Eu também nunca me formei sobre isso, não, academia não é muito meu forte, aí eu nem me formei, mas tem uma área boa aqui, na academia, escrita ali. Vou procurar saber para vocês e coloco aqui na legenda. É, porque parece que tem um portão, né, para, é que tem alguma coisa de acesso mesmo, não estaria cheio ali, lotado. Vamos ver mais o que tem aqui para esses lados de interessante aqui, de novo. Bom, fiquei curiosa e fui lá perguntar, agora a gente já está indo de volta aqui para Itapuã. A academia é realmente um projeto da prefeitura, que é grátis, só que você tem que trazer um laudo médico, para poder saber se você tem alguma coisa que não possa, né, fazer. Fizei no chiclete, agora estou aqui agarrando. Aí você traz o laudo médico e tem o acompanhamento de um professor, é de segunda a sexta, então você pode malhar com personal, né, de graça. Gosto legal, né? Então tem ali essa opção. Então, a gente não emagrece porque não quer, tá? Porque, ó, tem a academia quase na porta de casa, de graça e com acompanhamento, vai vendo. Vamos ver se a gente acha um peixinho ali, alguma coisa para comprar, né? Ai, ai, vamos lá. Coisa chata, andar na praia. Aí, gente, esse palco aqui na praia, já perguntei ali no pescador o que que é, que a gente já passou ali para poder ver o preço. Tem até caranguejo ele vendendo. Aí, é um palco aí para o Jesus, Jesus Vida Verão, que ele vai ter aí, acho que é no próximo final de semana, que ele falou, sexta, sábado e domingo. Então, estava montando aqui, ó, as estruturas todinhas, ó. Vamos ver ali mais de frente. Aí tem aquela estrutura ali e tem essa aqui também, ó. Geralmente é legal, esses eventos, lota, né? É show gospel. É, gente, o passeio está todo por topo, ó. Começou a chover agora. Olha a chuva. Olha a chuva, e não é mentira, é verdade. Aí vamos fazer o que agora aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Ó, então vamos aqui comprar um pouquinho de camarão e também, deixa eu passar aqui, Chibi, o peruá, que em Portugal se chama peixe-porco. Só que é difícil de achar. Tem que tirar essa capa todinha aqui, ó. Ó, camarãozinho. Vamos lá, né? Fazer o nosso almoço. Ó, Chibi, tem sardinha. Tem, tá. Fazer o nosso almoço. É, gente, é isso, ó. Chibi ali, ó. Ó. Chibi ali já comprou uma cervejinha. Vamos para casa agora aqui, ó. Compramos o peruá, camarão. Poder fazer aquele almoço, né? Bem tropical, apesar dessa chuva. Né? Você deu azar aí para a nossa caminhada, hein? É, tá certo. Mas a previsão era de chuva realmente para o dia inteiro hoje, então a gente pegou mais ou menos, então já está bom, né? Já está 150% bom a praia aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, ó. Praia da Costa, Farol de Santa Luzia, praia de Itapariga para lá, rodoviária para lá. Então, vamos nessa aqui, seguir para casa. Tá bom, gente? Ando meio sumido aí do canal. Então, aparecendo aí para dizer apenas que estamos bem, estamos curtindo aqui o nosso Brasilzão. Beijo, até o próximo vídeo. Vê se eu faço mais vídeo aí para vocês, tá bom? De coisas interessantes aí que eu vou fazer. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?